Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Alessandro e hoje nós vamos fazer o treino funcional aeróbico. Para o treino de hoje vamos precisar de dois pesos e o coixonete. Vamos ter dois blocos com quatro exercícios e vamos repetir três vezes cada bloco sem intervalo. O primeiro bloco, o primeiro exercício é a corrida estacionária. Então, você vai simular o movimento de corrida parada no lugar. Então, o cotovelo 90 graus, os braços movimentam frente e trás contra a lateral. Você vai fazer o movimento simulando a corrida no lugar durante 50 segundos. O segundo exercício é o desenvolvimento com peso. Então, pega os dois pesos, um em cada mão, pés paralelos, mantém o tronco aqui firme. Cotovelos 90 graus, estende os braços aqui na lateral. Vai estender os braços lá em cima até o peso encostar um no outro e volta para a posição inicial. Repete o movimento durante 50 segundos. Terceiro exercício é o avanço na mesma base. Então, pés paralelos, vai avançar uma perna, vai agachar em direção para baixo, sem avançar aqui para frente. Então, avançar a perna, agachar em direção para baixo, voltou alternadamente durante 50 segundos. Quarto exercício é o pullover unilateral. Então, pega o peso, deitou, vai estender o peso aqui na linha do peitoral, vai descer em direção ao chão. Então, desce em direção ao chão, sem encostar, chegou próximo do chão, volta para a posição inicial. 30 segundos de um lado e 30 segundos do outro lado. Repete o bloco 3 vezes sem intervalo. Vamos lá? Corrida estacionária. Preparou? 50 segundos. Valendo! Bora! Bora! Corrida estacionária. Vamos! Bora! Força! 20 segundos. 10 segundos. 10 segundos. Aí! Bora! Desenvolvimento. Preparou? Valendo! Bora! Vamos! Força! Vamos! 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 Força! Dez segundos. Aí. Avanço na mesma base. Alternando os lados. Cinquenta segundos. Preparou. Valendo. Bora. Vamos. Forçar. Vamos. Dez segundos. Agora pulou o unilateral. Preparou. Trinta segundos cada lado. Valendo. Valendo. Bora. Força. Força. Vamos. Aí. Troca o lado. Preparou. Valendo. Bora. Vamos. Bora. Bora. Bora Aí Corrida Estacionária, 50 segundos Preparou Valendo, bora Sem intervalo Vamos Força, bora Bora Aí Desenvolvimento Preparou Valendo, bora Força Bora Força Vamos Mais 10 segundos Bora Bora Aí Avanço na mesma base 50 segundos Alternando os lados Preparou Valendo Vamos Bora Força Força Bora 5 segundos Vamos Aí Bora Pullover 30 segundos Cada lado Preparou Valendo Bora Força 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 Vamos Vamos Troca o lado. Preparou. Valendo. Vamos lá. Forçar. Vamos. Aí. Agora a última rodada do primeiro bloco. Corrida estacionária. Cinquenta segundos. Preparou. Valendo. Vamos. Forçar. Bora. Bora. Tomou. Aí. Desenvolvimento. Cinquenta segundos. Preparou. Valendo. Vamos. Forçar. Bora. Bora. Um. Um. Vamos. Eamão. Bora! Força! Aí! Avanço! 50 segundos! Alternando as bases! Valendo! Bora! Vamos lá! Força! Aí! Bora! Finalizar o primeiro bloco! Pulou, velho! 30 segundos cada lado! Preparou? Valendo! Bora! Força! Vamos! Vamos! Bora! Força! Aí! Troca o lado! Preparou? Valendo! Vamos! Bora! Força! Vamos! Vamos! Primeiro bloco finalizado! Agora vamos para o segundo bloco! Primeiro exercício! É o deslocamento lateral! Vamos! Posicionar aqui com os pés paralelos! Afasta na largura dos ombros! Vai! Flexionar! Joelho! Joga o quadril lá para trás! Mantenha o tronco reto aqui! Olhando para frente! Vai fazer o deslocamento lateral! Para um lado! E para o mais rápido possível! Durante 50 segundos! Segundo exercício! É a ponte! Ponte dorsal! Então deitou! Estende os braços lá em cima! Vai! Subiu o quadril! Mantém! Glúteo contraído! Segurou aqui na posição! Durante 50 segundos! Desculpa! 40 segundos! Terceiro exercício! É o alpinista! Então apoiou aqui com as mãos no chão! Braço na linha do ombro! Vai estender a perna! Tronco e quadril alinhado! Vai fazer uma flexão de quadril e joelho! Trazendo uma perna e um joelho aqui até próximo do peito! Sem encostar o pé no chão! E vai fazer o movimento alternadamente! O mais rápido possível! Durante 40 segundos! Quarto exercício! É a rosca direta com o peso! Então pega os pesos! Um peso em cada mão! Pés paralelos! Mantenha o braço aqui junto ao tronco! Vai fazer o movimento de flexão de cotovelo! Então traz o peso até próximo aqui do ombro! E desce devagar! Na descida! Desce sem estender totalmente os braços! Então mantenha uma pequena flexão aqui de cotovelo! E repete novamente! Durante 50 segundos! Repete o bloco! Três vezes! Sem intervalo! Vamos lá! Deslocamento lateral! 50 segundos! Preparou? Bora! Valendo! Vamos! Bora! Força! 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 Vamos! Força! Aí! Ponte dorsal! 40 segundos! Preparou? Valendo! Bora! Vamos! Força! Concentra! Respira! Vamos! Bora! Concentra! Contrai bem o glúteo! 10 segundos! Vamos! Aí! Alpinista! 40 segundos! Preparou! Vamos! Valendo! Vamos! Forçar! Força! Bora, mais 10 segundos. Aí. Bora, a rosca direta. Preparou. Valendo. Vamos. 50 segundos. Forçar. Bora, vamos. Vamos forçar mais 10 segundos. Vamos. Vamos. Aí. Bora. Deslocamento lateral. Preparou. Valendo. Vamos. Vamos. Força. Vamos. Cinco segundos. Aí. Ponte dorsal. 40 segundos. Preparou. Valendo. Bora. Respira. Concentra. Contraia o glúteo. Não deixa o quadril cair. Vamos. Força. Mais 10 segundos. Bora. Bora. Aí. Alpinista. 40 segundos. Preparou. Valendo. Bora. Vamos. 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 Forçar. Bora. Mais 10 segundos. 10 segundos. Aí. Bora. Busca direta. 50 segundos. Preparou. Vamos. Valendo. Vamos. Vamos. Bora. Forçar. Vamos. 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 Forçar. Bora, 15 segundos, vamos Vamos Acabando Bora Aí Bora pra última rodada Deslocamento Lateral Preparou Valendo Forçar, vamos Forçar, bora 10 segundos Vamos Aí Bora Ponte 40 segundos Preparou Valendo Vamos Contrair bem o glúteo Vamos Forçar Bora Não deixa o quadril cair Vamos 5 segundos Forçar Aí Alpinista 40 segundos Bora Preparou Valendo Vamos Vamos Forçar Força Força Aí Agora Pra finalizar Busca direta Preparou Preparou Valendo 50 segundos Vamos 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 Forçar Bora 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 Forçar Acabando Bora 15 segundos Vamos 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 A Aí É É Isso aí Pessoal Finalizamos Espero que vocês tenham gostado Valeu E até o próximo treino Vamos Vamos Obrigado.